Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mika de volta e trazendo mais um vídeo para o canal e nesse vídeo hoje eu quero apresentar para vocês aqui o kit oficial da Vivences do VX10 Retro Gamer o kit da Vivences que ela lançou para fazer parceria com o seu receptor Vivences VX10 para as pessoas que quiserem usufruir da função Gamer ele chegou aqui essa semana aqui na minha casa então eu vou pegar esse kitzinho aqui que chegou e apresentar para vocês vou desembalar aqui, mostrar todos os produtos que tem na embalagem falar um pouquinho a respeito das características do produto e de todos os itens que vem na embalagem e depois também eu quero falar um pouquinho a respeito da proposta do VX10 Retro Gamer juntamente com o receptor VX10 qual que é a proposta que a Vivences trouxe para o mercado fazendo essa jogada trazendo junto com o seu receptor que é um equipamento que está praticamente em todas as residências que seria a TV é um meio que as pessoas utilizam para se divertir, se informar e também o VX10 Retro Gamer veio para agregar mais uma funcionalidade trazer mais conteúdo para o receptor Vivences VX10 eu vou apresentar para vocês aqui o produto que veio no caso aqui, veio também o controle sênior que depois eu vou apresentar para vocês vou trazer em um outro vídeo, tá pessoal apresentando, falando mais sobre as características do controle sênior que eu também recebi aqui na minha casa vamos manter aqui o foco no kit VX10 Retro Gamer inicialmente eu gostaria de apresentar a embalagem do conteúdo que é uma embalagem bastante parecida com a do receptor Vivences VX10 é a caixa praticamente idêntica só que já vem com a arte já personalizada trazendo aqui já mais o foco para o kit VX10 Retro Gamer e aqui ele apresenta algumas características do produto que seria 30 jogos que já vem aqui dentro do pendrive compatível com a plataforma Retro, os jogos Retro para que você possa já estar usufruindo aí do seu equipamento um controle com design ergonômico que é controle no formato lá fácil da gente segurar para poder fazer a utilização dos jogos e uma fácil instalação até tem vários vídeos no canal aqui que fala um pouquinho a respeito já de como você faz para transformar ali o seu Vivences VX10 em uma central de jogos se você também tiver alguma dúvida em relação a isso eu tenho vídeos no meu canal mostrando como que pode ser feito isso daí aqui na embalagem, a gente continuando aqui pela embalagem como vocês podem ver tem um ano de garantia nesse equipamento que é uma das vantagens de você adquirir o kit oficial do equipamento para você ter mais certeza de compatibilidade e também é claro para ter a garantia Vivences aqui temos o QR Code, que você pode ser um parceiro instalador da Vivences fazendo a leitura desse QR Code aí no seu celular e fazer o cadastro lá no site da Vivences para você poder ser um parceiro da Vivences e estar aí sendo, muitas vezes até direcionado a alguns serviços ou algumas coisas relacionadas com a EAF sempre é bom você estar com o seu cadastro atualizado e ser um parceiro Vivences que você só tem a ganhar, com certeza aqui do outro lado da caixa, temos mais algumas artes aqui fazendo menção ao Kit VX10 Retro Gamer Kit VX Gamer que faz aí uma menção aos clássicos dos videogames que a gente pode estar jogando aí de atingir um novo nível de diversão utilizando o nosso receptor aqui algumas informações a respeito do kit do que contém o kit e falando também que ele é compatível com o receptor Vivences VX10 você pode transformar o seu receptor em uma central de jogos um console de videogame daqueles modelinhos mais antigos que a gente jogava quando a gente era mais molecão, mais criança então você pode utilizar esse kit para fazer essa transformação aqui mais algumas informações controle com design ergonômico pendrive com mais de 30 jogos embarcados lembrando que são 30 jogos licenciados depois você pode estar aí na internet adquirindo mais alguns jogos conforme a sua vontade de querer jogar outros jogos compatibilidade com milhares de jogos retrô, que é o que eu acabei de falar e ele acompanha um hub USB com 4 portas embora vamos utilizar somente 2 portas para ligar o controle e o pendrive alta durabilidade com garantia de fábrica de 1 ano aqui fala um pouco a respeito do conteúdo da embalagem que é aquele que a gente já comentou e aqui mais alguns detalhes também mais algumas artes aqui relacionado com o kit aí tudo que você consegue fazer com o receptor VX10 você pode assistir canais de TV ouvir estações de rádio e também agora jogar aí o seu videogame vamos abrir aqui para a gente ver o conteúdo da embalagem um manual um manualzinho aí guia do usuário inclusive pessoal nesse manual aqui ele consta algumas informações explicando como que é feita a instalação da atualização no receptor que eu tenho vídeo no canal mostrando como que é feito então a gente não vai ficar muito tempo falando disso aqui para não estender muito o vídeo certo? o manual no caso o controle o controle que é a peça principal do kit vamos ver aqui um cabo aparentemente bem comprido pessoal eu não vou medir aqui porque o espaço aqui é um pouco pequeno e também para a gente não ficar estendendo muito o vídeo mas como a gente pode ver é um cabo bem comprido depois aí eu vou deixar vou colocar do ladinho aqui aparecendo a imagem falando no comprimento do cabo um hub USB bem compacto um hub USB pequeno que não ocupa muito espaço de repente conforme a necessidade que você precisar você pode até colar uma fita dupla face aqui nas costas do hub para você poder deixar ele fit em algum lugar que não vá te atrapalhar para que ele não fique arrastando conforme você vai mexendo com o seu controle jogando os seus jogos e de repente ele não vai ficar arrastando querendo derrubar o seu receptor você pode até prender ele com uma fita dupla face um hubzinho bem compactozinho bem legalzinho parece ser deixa eu até abrir aqui o plástico que eu já gosto mesmo é de rasgar aqui tudo vamos ver bem legal ele tem três portas em cima e mais uma porta frontal aqui frontal da maneira que você achar melhor de pronunciar certo deixa eu ver aqui mais né o que a gente vê aqui dentro da caixa o pendrive não sei dizer assim de imediato quantos gigas são esse pendrive deixa eu tirar a caixa aqui para o lado pendrive está marcado aqui 8 gigabytes o pendrive esse pendrive pessoal posso falar para vocês com conhecimento de causa que ele é um pendrive de muito boa qualidade inclusive essa semana mesmo eu comprei um pendrive desse dessa marca aqui desse mesmo modelinho aqui ele é um pendrive realmente muito bom um pendrive que não vai ficar te dando problema não vai ficar dando defeito problema de leitura ou coisas do tipo certo e também ele vem aqui no caso um suporte organizador de cabos você pode colar ele utilizar aqui remover aqui a fita que vem aqui atrás colar ele num lugar que você pretende deixar e você utilizar para fazer a organização dos cabos você vai prendendo passando os cabos aqui e vai organizando da melhor forma que te convier para você ter aí uma central de jogos tv e rádio bem organizadinha bem top tá bem pessoal o que eu vou fazer então agora eu vou ligar esses equipamentos aqui e vamos jogar um pouquinho né vamos jogar um pouquinho aí com o nosso kit aí vx10 retro gamer para a gente poder botar para rodar e estrear aqui o kit que chegou hoje mas a apresentação do kit é isso aqui ó isso que a gente está mostrando aqui ó controle um hubzinho bem compacto que eu achei super show de bola que se eu tivesse se eu tivesse o outro hub aqui que eu estava utilizando aqui com um kit mais genérico eu ia mostrar para vocês ocupa muito mais espaço muito grande esse aqui bem pequenininho achei muito legal o pendrive e o organizador de fios tá certo vou ligar os equipamentos no receptor para a gente poder estar experimentando aqui a jogabilidade desse kit vamos ver pessoal eu fiz a ligação aqui né do meu vivências vx10 aqui como eu deixo ele aqui embaixo nessa gavetinha aqui eu não fiz nenhum não colei nada aqui ó o hubzinho tá já espetei aqui o hub o pendrive na porta do videogame tá e aqui no caso ó como vocês podem ver o organizador de cabos ele pode servir para uma função como essa tá ele pode estar preso aqui na mesa para você poder jogar os seus jogos com mais liberdade tá bem aqui no caso você pode utilizar aí o seu controle de forma mais livre com o cabo preso aqui na realidade ele não está preso eu só estou dando um exemplo porque ele não vai ficar aí definitivo nessa posição tá pessoal então eu vou modificar aqui agora para a nossa tela do computador estou até com o celular na mão aqui e a gente vai colocar a tela da tv para a gente rodar os jogos aí né você sabe que para rodar os jogos a gente vai colocar o nosso deixa eu tirar aqui agora o nosso vivências você vai apertar o botão menu e vai entrar aqui na opção de multimídia e vai navegar até a opção de jogos tá pessoal é só um lembrete se você for um usuário comum está vendo esse vídeo aqui agora apresentação desse kit de repente você chegou aqui por acaso e acabou vendo esse vídeo esse kit de jogos esse kit de jogos e de controle ele funciona somente com ele é compatível somente com o receptor vivências VX10 que é um receptor onde você pode assistir canais de tv da nova antena parabólica totalmente gratuito tá bem e ainda por cima você pode adquirir esse kit que você vai conseguir curtir vários jogos retro então se você ainda não conhece converse com um antenista um antenista da sua preferência de sua confiança e pergunte um pouco a respeito desse receptor e se você é antenista e já está aí no canal junto com a gente há algum tempo você está agora podendo curtir um pouquinho do receptor vamos lá então agora colocar aqui os joguinhos para a gente poder ver um pouquinho aqui como que vai ser aqui o nosso receptor enquanto o receptor reinicia pessoal deixa eu falar um pouquinho aqui a respeito das características do controle o cabo pessoal ele tem dois metros de comprimento se não for dois metros é um metro e noventa alguma coisa assim em relação ao controle eu achei bem legal é tipo assim ele é um controle bem levinho ele não chega a ser um controle assim robusto até porque a proposta do VX Gamer pessoal como a gente sabe desde o começo o Ivan sempre vem falando para a gente nas lives nos Vivances Day quando a gente participa que o VX10 Retro Gamer é uma proposta para atingir uma classe de pessoas que às vezes não tem condição de comprar um videogame mais caro um Playstation ou algum outro videogame que possa ter um custo mais elevado então não fazia sentido também trazer um controle super robusto igual uns controles que são utilizados para jogar jogos de computador ou coisas do tipo e ser um produto inacessível um preço muito alto então ele é um controle leve um controle bem construído os botões dele são os botões bem bem rígidos vamos dizer assim de certa forma até forte que tem alguns controles desses que quando a gente aperta a gente sente que parece que ele não dá o comando correto não dá o comando certinho e ele são uns controles com os botões bem interessantes bem fortes eu gostei da qualidade principalmente a parte do analógico que talvez nem utilize a maioria dos jogos talvez nem utilize esse botão mas é um botão bem sólido bem robusto todos eles são bem robustos de uma qualidade boa eu gostei bem desse controle então vamos lá vamos jogar um pouquinho vamos colocar aqui o nosso videogame que a gente já como vocês viram eu entrei na opção jogos digitei a senha ele iniciou aqui para você fazer a escolha dos jogos você precisa utilizar o controle remoto do receptor para você escolher de um Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Me acompanhar nas minhas redes sociais e acompanhar também a Vivências em todas as suas redes sociais para você ficar sempre por dentro de todas as novidades. Tá certo? Grande abraço e obrigado pela sua visualização e até o próximo vídeo. Valeu? Tchau, tchau.